Fala meus amigos, bora desmontar a munição de 22 e ver o que tem dentro, quanta pólvora tem, qual que é o peso da ponta. Ponta saiu, já vamos pesar, vamos ver que pólvora é essa aqui. Veja aí que ela tem espoleta circular, né pessoal? Não é fogo central tipo um 38, né? Aqui o percussor bate nas laterais pra poder disparar, né? Essa pólvora que tem, eu não sei que pólvora é, olha só, é cinza, é fininha e não vem muito. Se vocês souberem qual que é a marca aí, lembrando que esse estojo é da CBC, deixa nos comentários. Vamos fazer a pesagem aí. 1.92 grãs, vamos pesar o projétil, ó, é isso aqui que sai da arma, né? 40 grãs, é bem parecido com o que diz a lata, né? Ela fala 40, então 40.38 é isso aí.